Deixa eu te contar uma coisa, Cecília. A Angelina me devolve pra mim. Que coisa boa, que bonito isso. A Angelina me devolve pra mim. E ela tem 3 anos, mas assim, pode estudar, gente, essa menina deve ter mais idade. É igual a Eduarda. Eu digo que é uma adolescente de 6 anos, de 7 anos. Que isso, né? Bom, aí ela não precisa fazer birra. Eu já tenho esse senso de presença e tempo com ela é com ela. Ou quando eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu faço? Comunico. Filha, mamãe tá resolvendo aqui um problema. Ou tá resolvendo uma situação. Já nós vamos brincar. E ela já entendeu. Ela já entendeu. Mas eu prefiro comunicar o tempo todo. Tá? Então, como é que eu faço isso, Gabriel? Limite. Delego. E pratico alienação consciente. Tá. Alienação consciente. A alienação consciente. Fala assim, Isa, você viu tal coisa? Eu não. Não faço nada. Você ficou sabendo? E não é porque eu tô fazendo isso como um ato de rebeldia. Não. É um ato de autorresponsabilidade. Claro. É. Recentemente mesmo com o que tem acontecido no Rio Grande do Sul. O que eu faço? Eu assisto um produto de domingo. e falo, falo com uma amiga que está lá em Porto Alegre. Pronto. Isso é suficiente. Pra eu poder fazer minhas contribuições. A partir de agora, você vai assistir o Rivo News às sextas-feiras. Isso. Meio dia e meia. Aí você vai se informar, que é o nosso resumo semanal de notícias. E aí, depois, você conversa com a amiga. Isso. Gente, eu quero trabalhar com vocês. Vai ser um prazer. Peraí, aproveitando que você falou em Angelina. Temos uma pergunta. Temos uma pergunta. De um convidado. Minha amiga, minha irmã Isabela Camargo, eu tô aqui pra te fazer uma pergunta. Eu sei que você nunca desejou, nunca sonhou ser mãe. Até que chegou a Angelina, minha filhada. E aí, eu quero te perguntar. Você tinha noção do quão incrível seria a maternidade na sua vida? O que a maternidade representa hoje pra você? O que a Angelina representa hoje pra você? Um beijo, minha amiga. Ah, e será que eu vou ser Dinda de novo? Será? Estou escondendo a barriga. Não. É porque, de fato, ficar nessa posição aqui, ó. Evidencia. Vai parecer aquelas mortadelinhas. Sabe aquelas mortadelinhas na cordinha, assim, na carninha? Ô, Dinda, amo você. Pra quem não reconheceu a voz, é a Annie Lotherman. Ela vai aparecer. Ah, ela vai aparecer na edição? Ai, como vocês são chiques. Isso é curioso. Eu nunca tinha pensado, não. Eu já... Logo que eu mudei de band pra Globo, eu era casada. Meu primeiro marido. Eu me separei, inclusive. E eu tinha muito mais certeza de não ter filhos do que ter filhos. 2012, né? É. Muito mais certeza de não ter filhos do que ter filhos. Aí, roda a fita, em 2019, então, depois de tudo que aconteceu, aí eu já estou com um relacionamento muito sólido com o Tiago Godoy, que é o meu marido. Passou aquele auge da pandemia. Falei assim, tia, olha só, eu tô com 39 anos. Eu vou parar de automático excepcional? Porque vai demorar muito, né? Pra engravidar. Então, vamos deixar agora Deus agir. Vamos deixar Deus agir. E aí, logo eu engravidei. É, da Angelina. Mas, curioso. Mas o que que fez você querer agora, né? Em 2019, ter tido filho e antes não? Se antes eu não tinha... Se antes eu não me respeitava... Eu não me respeitava? Eu não me respeitava? Como é que eu ia pensar em gerar uma vida? Tanto que quando me perguntam, como é que você conseguiu ter filho depois de ter o burnout? Eu falo assim, olha, eu só gerei o amor depois que eu experimentei o amor próprio. De verdade. Mas você não fazia isso conscientemente. Não tem poesia nenhuma nisso, tá? Conscientemente. Você sabe disso hoje. Não tem poesia nenhuma nisso. É fato. Fato. Quando eu me permito pensar. Hum, agora eu estou. Ui, bem. Quem sabe? Posso pensar nisso. Então, vamos deixar Deus agir. Você entendeu? Que doido. Virou mesmo essa chave. Foi? Por isso que... Atenção. Sem invalidar a dor de ninguém que está tentando. Por que que você quer ter filho? Porque a sociedade mandou você ter filho. Você quer mesmo. Você quer ser instrumento de um ser que aí você perdeu o seu tempo. Ou seja, quando eu falo perder o seu tempo, é você não é mais dona do seu tempo. Você vai se despir de milhares de coisas que você acreditava. Enfim, é assim. E aí, quando eu engravizo da Angelina... Agora, olha que curioso. Eu não tive depressão pós-parto. Eu tive depressão durante o parto. Durante o parto? Gabriel até deu uma... É. Por quê? Eu nem sabia que isso existia. Sim. Inclusive, é mais comum, evidente, do que se fala, porque não se fala. É. Lógico. Como é que você vai falar que você está com depressão com um momento tão genuíno desse? Então, olha só a história. Eu queria... É tudo pressão, né? Eu queria. Eu queria. Meu marido queria. Eu tinha um repertório do meu marido que eu não conhecia, que era de família. Família ali... Não que eu não tivesse família, mas o modelo de papai, mamãe e filhinho, tá? Então, tudo aquilo também contribuiu pra querer. Aí, eu engravido. Depois de alguns meses, eu falei com a minha psiquiatra, eu falei, doutora Camila, tem alguma coisa errada. Eu quero, Angelina, eu tô saudável, tá tudo certo, mas por que que eu tô triste? Ela falou, quanto tempo você tá triste? O que que tá acontecendo? Porque tristeza é diferente de depressão, tá, gente? Aí, ela pegou e falou assim, olha, Isa, você tá vivendo uma coisa que poucas gestantes falam, é uma tristeza que acontece durante a gestação, porque você, como aos 39 anos, a única coisa que você foi até agora foi você mesma. Sim. Eu vou me despir de mim mesma. Ali foi a primeira atualização de identidade. Aí, ela desligou, me recomendou um dos únicos remédios que a gestante pode tomar. Ela falou assim, olha, isso aqui vai te ajudar a segurar. Agora, olha só, aí eu não quero tomar remédio. Aí você tá colocando em risco a própria saúde de quem você tá gerando. Porque se você não estiver bem, o neném não tá bem. Exatamente. Aí eu falei assim, doutora, é seguro, seguro, beleza? Desliguei o telefone, eu... Então... Eu estou já sofrendo porque eu vou ter que deixar de ser aquela pessoa que eu sempre fui. Sim. E a única coisa que eu sei ser... Ligeiramente ansiosa, né? Já sofrendo por antecipação. Mas olha só... Se muitas mulheres não vão poder... E agora é a mãe da Angelina. Pronto. Imagina o quanto as mulheres não vão poder se identificar com isso. E tá tudo bem. Então, dependendo da idade em que você engravida, ou que você adota também, né? Uma criança, você vai deixar de ser aquilo que você sempre foi, a sua única referência. E já existe a cobrança do quê? De você ser uma boa mãe ou uma mãe displicente? Uma mãe que acerta ou uma mãe que erra? Eu preciso ser uma boa mãe e não posso esquecer de ser uma boa esposa. Quando o filho nascer. Você acha que não dá um tipo... E agora? Então foi isso que aconteceu. Então a Angelina, ela me devolve pra mim hoje. Eu amo a maternidade na maturidade. Que bom que eu fui mãe aos 40. Sabe? Ai, falta energia pra uma brincadeira, mas sobra. Conhecimento. Paciência e tolerância pra outras coisas. Que se eu tivesse naquele esquema de redação... Nossa, todo domingo... Cecília, você tem uma coisa que eu penso todo fim de semana. Todo, todo fim de semana. Eu tô lá fazendo café. E ela brincando. E aquela bagunça toda. Eu falo... Ainda bem, né? Que eu tô aqui fim de semana em casa. Ninguém sabe o valor de um fim de semana. Eu me lembro de ter uma repórter... A gente pensa muito isso também. Teve uma repórter que trabalhou comigo. Agora eu não lembro qual foi a emissora. E ela falava assim... De domingo... A criancinha ia lá e... Mãe, você tem que ir mesmo? Nossa. Ai, nem me lembro. Quando eu voltei de ser demitida... Eu cheguei no aeroporto... Eu comuniquei a Duda imediatamente. Falei... Duda... Mamãe não trabalha mais na Globo. Ela levantou os dois bracinhos e comemorou. É. Tem noção? Tenho. A Duda sabia mais, né? E aí... Ela falou assim pra mim... Atenção. Ela olhou pra mim e falou assim... A época com seis anos. Cinco? Cinco. Cinco? Cinco anos. Ela olhou pra mim e falou... É, não, não. Seis, tá certo. Que ela fez sete no final do ano. É isso. É que parece que tu já faz dez anos, né? É isso. Ela olhou pra mim e falou assim... E o que que você vai ser agora? Youtuber? Mudança de geração, Zeitgeist. Zeitgeist, total. Outra referência, outra coisa. Entendeu? Total. Agora, Isa... Posso fazer uma pergunta? Se você quiser, não responda. Como foi pra sua família? Muito difícil. Ainda é. O oposto. O oposto. Eles apoiam, com certeza, estão assistindo nesse momento essa entrevista. Por favor. Mas pra eles é muito mais difícil por não entenderem... Capitou? Isso. O que é mudança? Isso. O que é atualização de identidade? Com certeza. E o papel da Duda nesse momento. Nossa, pra mim, especialmente. De me fortalecer. O apoio, que legal. Demais. Apoio, a Isa.